Fala pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boikers Gamer, trazendo mais um vídeo incrível para o canal E hoje o vídeo será de World of Tanks, então, vambora! Bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar jogando aqui com o nosso famoso tanque tier 10 alemão pesado S100 galera É um tanque muito top, além de ter muita blindagem, ele tem uma arma excepcional de 150mm Que faz em torno de 700 a 900 de dano galera Então, é um tanque com muita blindagem e com muito dano Eu considero ele até rápido para um tanque desse porte, ele chega até 30km por hora Um tanque com essa blindagem desse tamanho, eu creio que ele é bastante rápido Hoje eu vou estar jogando aqui com um amigo meu, ele está em busca do S100 também Ele está aqui com ele, e sim, está quase pegando o S100 Então, o que a gente pode dizer é que esse tanque aqui é blindão pra caramba galera E falando em blindão, eu tenho uma música que vai combinar muito bem com esse nome E muito bem com esse tanque Então, vamos que vamos para a partida, sorte aí pra gente Eu espero que vocês gostem Obrigado Obrigado. 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 Obrigado.